Olá seguidores do canal Brenda Santagnoni, estamos de volta com mais um programa Saúde é Felicidade Hoje eu estou recebendo a psicóloga Daniela Linhares e a psicóloga Perinatal Você sabe o que é isso? Nós vamos saber agora, tudinho Dani, muito obrigada por você ter vindo ao canal Brenda Santagnoni Eu que agradeço pela oportunidade Você está me contando aqui nos vestidores que você é psicóloga de formação, teve seu neném e aí descobriu as agruras de ser mãe Exato E aí resolveu se especializar em Perinatal, é isso? Isso mesmo Bom, eu me tornei psicóloga Perinatal depois de me tornar mãe, eu tive algumas dificuldades ali com o nascimento da minha primeira filha, no puerpério Então eu percebi a importância de um apoio emocional especializado nesse momento E aí eu resolvi ajudar outras mulheres e fui conhecer a área Perinatal, que eu também não conhecia porque não tinha tido contato na faculdade E aí essa área Perinatal, né? Peri é o que está ao entorno, natal, de nascimento, então é a área da psicologia que trata de tudo que está ao entorno do nascimento Então a gente atua desde as tentantes, as mulheres que pretendem engravidar, os casais que pretendem engravidar Até as gestantes e as recém-mães, as puérperas Só que o nosso puerpério, que a gente considera o puerpério emocional, ele vai além daqueles 40 e poucos dias Ele vai até ali os dois anos, mais ou menos ainda a gente considera que é o período de adaptação à maternidade Nossa, longo É, exato Então a gente acompanha até ali os dois, três anos depois do nascimento Mas acompanha pra quê? O que é um problema que você identificou quando você se tornou mãe e que você falou Posso ajudar outras mulheres nessa questão? Bom, eu tive sentimentos desde a gestação bastante ambivalentes Assim, de querer e não querer, gostar e não gostar, não saber se era o momento E quando eu cheguei com a minha filha nos braços em casa, eu me perguntava às vezes o que eu fiz da minha vida E eu achava que aquilo era uma coisa ruim, que eu tava sendo uma mãe má, né? Que eu tava sendo uma pessoa ruim de pensar daquela forma Quando eu ia falar com outras pessoas, eles me diziam Ah, você não pode pensar assim, isso, né? O importante é que você tá bem, seu bebê tá bem E aí dentro da psicologia perinatal, eu fui descobrir que isso é mais comum do que se imagina Né? Esses sentimentos ambivalentes, eles fazem parte Então assim, o peri... Mas não tem a ver com depressão pós-parto Não necessariamente A depressão pós-parto, ela vai acontecer Vão ter mulheres que vão ter sintomas de depressão Cerca de 25% das mulheres Então é um número bastante significativo Se a gente for pensar, né? Uma a cada quatro mulheres tem sintomas de depressão Durante a gestação ou no pós-parto E muito do que se diagnostica como depressão pós-parto Na verdade, é uma depressão que começou durante a gestação E que não foi identificada A gestação, ela é um período delicado Porque assim, junto com a adolescência, junto com o climatério, né? Que é ali o período da menopausa E a gravidez, são períodos de potencial crise que a gente fala Que são períodos em que há uma transformação muito grande na vida da mulher, né? Que há uma mudança realmente de identidade É a mulher Então são marcadores biológicos que na verdade Por exemplo, a mulher que se torna mãe adotiva Também entra nesse período de potencial crise Porque ao se tornar mãe, ela passa a se enxergar de uma forma diferente Passa a enxergar as pessoas, o mundo de uma forma diferente Então é uma mudança psíquica muito grande que a mulher passa Então esse é um período mais sensível E quando a mulher, ela gesta, né? Ainda tem a questão dos fatores bioquímicos, hormonais Exato Ô Dani, você tá me deixando até preocupada Porque nós mulheres já somos títulos que temos muito mimimi Você fala que nós passamos por ciclo a vida toda E o psicológico tá ali, pressionando a gente Quero que você fala mais disso pra gente no próximo bloco Aqui no programa Saúde e Felicidade Aguarde, gente, tem muito mistério pra gente descobrir aqui Música 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 Olá seguidores, estamos de volta com a Daniele Linhares, psicóloga perinatal E ela tava falando no último bloco dos ciclos que passa a mulher durante toda a vida O quanto isso mexe com o psicológico A minha pergunta era, primeiro que iniciou a nossa conversa Foi o que ela identificou de problemas em outras mulheres Depois que ela se tornou mãe Mas esses ciclos todos não afetam todas as mulheres da mesma forma Não Mas pelos números que você deu aí, é grande parte das mulheres São afetadas de alguma maneira Exato Assim, cerca de 35% das mulheres Elas vão apresentar o que a gente chama de alterações emocionais significativas Que é um aumento do estresse e da ansiedade Além do esperado pra este período Porque já é esperado que haja um aumento Afinal, é muita preocupação Expectativa Expectativa e tudo mais Mas a gente tem que considerar que quando isso tá além do esperado Isso pode levar a um transtorno mental A uma depressão A uma dificuldade maior Que vai precisar de um tratamento mais expressivo Então, por causa disso, a gente faz esse acompanhamento Em alguns casos, quando já tem alguma questão ali envolvida Vai ser por meio da psicoterapia Quando já tá mais grave A gente precisa pensar num tratamento mesmo Ou a mulher que também quer prevenir Mas pra prevenção, o mais comum é a gente utilizar O que a gente chama de pré-natal psicológico Que é um pré-natal Que ele acontece de forma concomitante Ao pré-natal biomédico Pra cuidar do psiquismo dessa mulher E prevenir essas alterações A gente tava conversando aqui nos bastidores Sobre a questão da informação O quanto que é importante E a gente trabalha dentro do pré-natal psicológico Com psicoeducação Então a gente oferece pra essa mulher Informações Que somente, às vezes, essas informações Já ajudam a mulher a perceber Que não tem nada de errado com ela Que é natural aquilo que ela tá sentindo Diminui muito da ansiedade Quando a gente não conhece alguma coisa Quando a gente precisa lidar com o desconhecido É comum que a gente crie fantasias Que a gente pense sobre as situações De uma forma, às vezes, mais grave Do que elas realmente são Então, quando a gente tem orientação adequada A ansiedade tende a diminuir E a gente também trabalha muito Com a questão da culpa materna Tem isso também? Tem a culpa materna? Tem a culpa materna É, nós mulheres Sofremos muita pressão Da sociedade Então, até pra ser mãe Existe um modelo ideal Que a gente acha que tem que seguir E não Cada mãe vai encontrar A sua forma individual de maternar As pessoas são únicas As mulheres são únicas A forma de gestar E a forma de ser mãe também E, às vezes, a gente acaba encontrando Um romantismo Na figura de ser mãe Exato E há muita pressão por aí Como você falou Mas eu quero só voltar Um pouquinho Quando você fala desse Tratamento psicológico Num país que a gente vive Que já é tão difícil O acesso Para as mães Precisa fazer o pré-natal completo Ter acesso ao médico Para fazer o pré-natal E agora mais essa modalidade De psicologia No pré-natal Você acha possível Essa implantação um dia Na rede pública? Recentemente Nós tivemos a aprovação Deve ter umas duas semanas De uma lei Que amplia a atenção Durante a gestação E o pré-natal Também para outros âmbitos Para outras áreas profissionais A lei federal? Sim, sim Ótimo Então, assim Agora temos a lei E agora aquele processo De implementar Mas eu acredito muito Como é uma área Que está crescendo Está se percebendo A importância Porque quando a gente Cuida da mulher gestante A gente também está cuidando Do futuro adulto Com certeza Ó, deixa eu te interromper A gente vai falar disso No próximo bloco Porque o assunto está maravilhoso A gente vai falar disso E aí Então, assim Queridos, de volta aqui no Saúde é Felicidade, a Daniela estava falando da importância do tratamento psicológico para a mamãe e para o bebê que acabou de chegar ao mundo. Exato. Porque transmite tudo, né? Mamãe transmite aqueles sentimentos. Exatamente. Esse conhecimento popular de que vai passar para o seu bebê, isso realmente acontece, não da forma como se imagina. A gente tem processos bioquímicos que acontecem no nosso corpo quando a gente está triste ou quando a gente está muito estressado. E isso, de alguma forma, é passado sim para esse bebê, para o psiquismo desse bebê, que vai, na vida adulta, vai ter reflexo disso. Então, quando a gente cuida dessa mulher, ela vai ter, além de um bem-estar emocional maior, ela vai ter mais disponibilidade afetiva para oferecer todo o afeto necessário para esse bebê nos seus primeiros anos, para que ele construa, se construa como uma pessoa que entende que o mundo é bom, que entende que ele também é bom e que consiga viver de uma forma mais saudável, vamos dizer assim, prevenindo também, então, problemas emocionais no futuro adulto. Ah, e problemas para a sociedade em geral. É verdade, sim. A gente tem uma autora, uma das principais, que se chama Maria Tereza Maldonado, que ela fala que o futuro da humanidade depende do cuidado que a gente tem com as mulheres gestantes e seus bebês. E a gente atua também com a psicoterapia para bebês. As pessoas falam assim, como assim? É, e a pergunta minha era essa, como assim? Sim, a gente também atua oferecendo ali um suporte para esse bebê. A gente entende que essas coisas que ele sente ao longo da gestação não tem significado, ele não tem cognição suficiente para atribuir significado para isso. Então, a gente conversa com esse bebê ou orienta a mãe a conversar e falar com ele, olha, naquele momento a mamãe estava se sentindo dessa forma, por causa de dificuldades que ela estava passando, mas não é sobre você, é sobre a mamãe. Então, nisso, esse bebê também vai conseguindo atribuir significado e a gente tem várias pesquisas que demonstram a eficácia disso também para o bebê, que às vezes apresenta um comportamento ali que foge ao esperado e que melhora com esse tipo de psicoterapia. Nossa, é um assunto para 200 programas. Agora, você atende lá no Espaço Psiquê, Saúde Integral. Saúde Integral, ali na Clélia Bernardes. E também online, né? Porque nesse momento pandêmico, com risco de nova onda, é melhor evitar essas coisas. Mas você me fala, e eu quero bater já no finalzinho desse programa, nesse aspecto, você traz uma realidade muito traumática de ser mãe e que tem tratamento, tem ajuda, tem consolo, o nome que a pessoa quiser dar. As tintas são fortes a si mesmo? É essa a realidade que a gente não consegue ainda mensurar numericamente? Sim, assim, a gente tem que considerar que essa romantização da maternidade, né? Ela é muito bonita, mas ela não faz bem. Porque as mulheres que se sentem de uma forma que elas consideram inadequadas, isso vai levando a uma culpabilização, isso vai levando a uma tristeza e isso que vai acabar desencadeando esses transtornos psicoemocionais. Então, é muito importante a gente falar, sim, da maternidade real, que ela tem, suas dificuldades, mas é uma questão de adaptação. Passado esse período de adaptação, né? Se essa mulher recebe o suporte, a gente também procura orientar muito as pessoas da rede de apoio. Se essa mulher recebe o suporte adequado de profissionais de saúde, familiares, ela vai passar por isso lindamente e vai ser a melhor versão de mãe que ela puder ser. Ai, que delícia! É isso que a gente espera de todas as mamães que já são mamães, as que querem ser. E depois a gente vai convidar a Daniela para voltar aqui para falar um pouquinho mais. Então, muito obrigada, Dani, por ter vindo, tá? Eu que agradeço pela oportunidade. Venha sempre falar desse assunto com a gente. Até daqui a pouco, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí